Fala, galera! Falando aqui do meu ritual matinal, ainda tô com uma remela aqui, ó, mas tô acordando aqui pra trazer pra vocês uma prática que vem me ajudando muito todas as manhãs, que é a escrita criativa, que é uma forma de eu extravasar, de eu botar no papel um monte de coisa que tá passando aqui dentro, que às vezes são coisas negativas, ou sentimentos, ou emoções, ou sensações que, se você ficar aguardando, aquilo acaba te remoendo, te deixando mal ao longo do dia. Então, nada melhor do que simplesmente extravasar de maneira criativa, sem filtros. E essa prática eu conheci pela Julia Cameron, no livro O Caminho do Artista, e ela trouxe, assim, um passo a passo, mostrando como você pode praticar as morning pages, suas páginas matinais, né, ou essa escrita criativa, de uma maneira que você consiga, sem filtros e sem muito cuidado, botar em três páginas durante uns 20 minutinhos. Ou você pode ir adaptando, você pode fazer um pouco menos, se você não tem tanto tempo assim, mas tem alguns passos básicos pra você realizar essa escrita criativa e colher os benefícios dela, né. Primeiro é você escolher um caderno, né, inspirador, que você sinta prazer de escrever. Então, eu tenho esse meu aqui, que eu peguei na Índia, uma gráfica que a gente fez, e tem aquele papel meio que de, não é de papiro, né, mas é um papel gostoso de se escrever. Uma canetinha legal, e guardar esse daí como se fosse no seu diário, pra você extravasar e botar em páginas tudo aquilo que tá passando aí na sua cabeça e no seu coração. Tá, é uma técnica muito boa pra você ou esvaziar a mente, quando tem muitos pensamentos te bloqueando na hora de criar algo, na hora de escrever um livro, na hora de escrever um roteiro pra um vídeo, ou se você tiver que escrever um copy pra uma página de vendas, ou se você simplesmente tiver que fazer algo que demande criatividade, você tá com certo bloqueio, essas páginas matinais, elas vão te ajudar a simplesmente esvaziar a sua cabeça, né. Você tem um momento ali de vômito, onde você consiga desbloquear algumas coisas aí que estejam te impedindo de se expressar de maneira ainda mais criativa. E aí você, é legal você pensar num horário, né, geralmente pela manhã, porque é um horário onde logo que você acorda, talvez muita coisa esteja ali presente, e você acorda com uma sensação de já estar devendo pro mundo, você vai ali pro Morning Pages e começa a escrever o que vier na sua cabeça, sem nenhum filtro, você não vai mostrar isso pra ninguém. Isso é uma escrita apenas pra você, é uma escrita quase curativa, né, tem um aluno meu, tem uma aluna minha, Juliana, que ela tá fazendo um trabalho super legal com a escrita curativa, através do luto, por exemplo, então ela traz alguns elementos aí da Morning Pages também, mas você logo pela manhã começa a escrever sem nenhum filtro, sem nenhum cuidado com forma, ou apresentação, ou erros gramaticais, você simplesmente escreve, sem parar, sem revisar, sem nada. É simplesmente o ato de botar no papel tudo que tá passando aí com você. E essa escrita vem me ajudando muito, sempre quando tem algo me atormentando, como por exemplo, eu tive uma decisão muito importante pra ser tomada em termos de projetos, que eu acabei me demitindo de um projeto meu, e isso já tava me atormentando alguns meses, e nas últimas semanas foi algo bem forte que bateu toda manhã, eu acordando já com aquela sensação de que tem algo estranho, tem algo, uma decisão importante que eu preciso tomar, as coisas não tão alinhadas, não tão certas, não tão fluindo como deveriam, e escrever constantemente sobre isso, sobre o que eu tava sentindo, sobre as observações do meu corpo, sobre as observações, não só na minha mente, mas também no meu coração, na minha intuição, e extravasar esse tipo de sentimento foi muito importante pra eu aliviar algumas sensações, alguns medos, algumas incertezas que estavam acontecendo ali, então eu uso muito a escrita criativa de maneira curativa também, quando eu tô com um problema, quando eu tô com uma discussão, quando eu tenho uma briga com alguém que eu amo, por exemplo, um dia eu discuti com a Thais, então eu botei ali no papel, sem muita intenção sobre o que escrever, mas as coisas vieram naturalmente, e aí muitas vezes eu encontro as respostas pros meus medos e pras minhas tensões, ali mesmo, quase como uma argumentação comigo mesmo, e isso é muito legal, porque ela tem me ajudado em diversos aspectos, seja pra desbloqueio criativo, seja pra extravasar, seja simplesmente pra superar um momento de crise, isso em meio de lançamentos também, quando não tá fluindo da maneira como eu gostaria, eu vou lá e escrevo também sobre isso, mas essa tem sido uma técnica simples e muito poderosa nas minhas manhãs aí, pra me manter sempre limpo, leve e com foco em seguida, depois dessa escrita, pra dar o gás ali no que precisa ser feito. Então eu queria compartilhar aqui com você, espero que você consiga já experimentar, ela é muito simples, não tem muito mais do que eu expliquei aqui, e óbvio que se você não tiver tempo ou paciência ou sentir dificuldade de escrever três páginas, por exemplo, como a Julia Cameron, ela sugere, você pode escrever uma página, você pode escrever um parágrafo, e é o que eu faço muitas vezes, quando tá na correria do dia a dia, um parágrafo já basta pra eu conseguir extravasar um monte de coisa. Então fica aqui o desafio, espero que amanhã você já faça um exercício desse, depois me conta aí nos comentários, o que você achou, se te ajudou, e se foi legal pra ti, beleza? E se você sente que tá no momento aí de reinvenção, buscando consolidar novos hábitos saudáveis, reinventar sua carreira em busca de mais qualidade de vida, dá uma olhada na descrição, porque eu tenho vários formatos aí pra te ajudar, e vem comigo nessa jornada, que vai ser um prazer aí poder te acompanhar e te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida, beleza? Até a próxima!